Produtores rurais de Jatai jogaram leite hoje na porta da Enel, em Jatai. O ato desesperado é um protesto contra a falta de energia. Tem fazenda sem energia há cinco dias. É isso mesmo, Manuel de Oliveira? Boa noite. Exatamente, viu, Fernanda? Boa noite pra você, boa noite pro PH, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando neste momento o Goiás Record. Alguns produtores rurais aqui da região de Jatai perderam realmente a paciência com o serviço prestado pela Enel. Eles perderam também mais uma produção de leite. E com isso, em forma de protesto, alguns foram até a sede da empresa. Um deles subiu no muro ali e fez questão de jogar o leite que estava azedado na fachada da loja da Enel. Inclusive, hoje, Fernanda, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal aqui de Jatai, onde estiveram por lá prefeitos aqui da região sudoeste do estado, vereadores e também o presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás, o deputado Lissal Vieira. Ele fez questão de falar a respeito do serviço do call center da Enel, que, segundo ele, não funciona. Os contribuintes ficam esperando e os problemas não são solucionados. Eu conversei agora há pouco, Fernanda, também com o diretor de infraestrutura da Enel. Ele pediu desculpas aos produtores rurais e disse também para a nossa reportagem que esses problemas serão solucionados. Porém, o caminho ainda é longo. Então, essa é a situação de momento aqui na cidade de Jatai e em todo o sudoeste do estado. As quedas de energia são muito frequentes. Viu, Fernanda? Eu volto com você. Obrigada, Manuel. Obrigada, Manuel.